Supermercado JV, uma economia para você. Unopar Kixiramobim, rua Doutor Monteiro Filho, número 130, centro. Cariri da Sorte, título de capitalização, adquira o seu. Brisanete, levando o mundo até você. Bom, meus amigos, estou recebendo aqui no estúdio, nosso amigo Félix Cordeiro, radialista aqui da nossa Câmara Desafiana. Vamos falar também sobre isso, mas especificamente, é escritor que o Xeromobinense está lançando mais um livro. Está lançando A Fuga, a sua mais nova obra. Está aqui A Fuga, Félix Cordeiro de Almeida, e ele vem aqui do nosso ponto de vista para lançar esse livro especial. Félix, muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso programa para falar sobre mais uma obra que você publica. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Alistane, bom dia aos telespectadores da Sertão TV, e bom dia, ou boa tarde, já, boa tarde, aos ouvintes da Canudos FM. A satisfação é minha, mais uma vez, de estar aqui. Bom, Félix, fala um pouquinho para a gente sobre esse livro, como é que você desenvolveu ele, de onde vem essa inspiração para escrever A Fuga, inclusive nos textinhos que eu já dei uma bisoiada por aqui, você fala de alguns momentos em que você havia escrito e que, dessa vez, resolveu juntar esses escritos e esses pensamentos nessa fuga. O que significa essa fuga para você? Onde é que veio essa inspiração para escrever essa sua mais recente obra? Bom, A Fuga, na verdade, ela tem, assim, para mim, duas perspectivas. A primeira perspectiva, que era a perspectiva que eu trabalhei na escrita, era uma perspectiva muito mais novelesca mesmo, muito mais atenta, muito mais dada à trama. Então, nada muito aprofundado, certo? Inclusive, durante algum período, eu pensei até em descartar o texto. Mas, quando eu comecei a perceber que poderia ser trabalhada uma nova perspectiva em cima do livro, ou seja, aprofundar mais o conteúdo interior dos personagens, eu resolvi conservá-lo e publicá-lo. E pegar essa segunda perspectiva e trabalhar numa segunda parte da fuga. Então, eu estou elaborando já uma segunda parte dessa fuga, de forma que eu possa aprofundar mais o interior dos personagens, pelo menos dos personagens protagonistas principais, os centrais. Bom, você diz aqui no Proêmio, que aí eu queria que você explicasse o que você quer dizer com isso. Não posso me furtar da obrigação de abrir as portas de minha infantilidade, pois só a reconhecendo, tomarei posse da minha maturidade. O que você quer dizer com isso? É isso aí, né? A gente tem que reconhecer as nossas falhas, os nossos defeitos, e a partir de então, tomando essa consciência, essa tomada de consciência, é justamente as ferramentas de adquirir a expansão interior e justamente cair em cima do que eu falei, do aprofundamento, que só é possível uma vez que você esteja maduro. Então, o texto, no primeiro momento, ele é um texto muito superficial. E por isso que eu falo na minha infantilidade, porque quando eu compôs o texto, eu não tinha ainda visto, olhado a história, o roteiro, o desenrolar, com uma perspectiva diferente. Então, é isso. Assumir isso é o pré-requisito essencial para que eu possa, no segundo momento, fazer valer realmente, digamos assim, o valor do escritor. Porque o escritor, ele não basta só ter a habilidade de escrever o texto, saber escrever as palavras, enfim, mas ele deve ter um compromisso com o ser humano. Entende? Então, isso que eu identifiquei, que talvez o texto não estivesse ainda muito adequado com as limitações e os questionamentos, as lutas interiores, que devem estar embutidas na história, na trama. Então, a trama, ela não é o conteúdo principal do livro. A trama é simplesmente uma ferramenta onde você inocula ali a essência dos personagens, que nada mais são do que o retrato da essência do mundo real. Esteja-se falando de ficção ou de uma história verdadeira. Então, a gente tem que dar essa clareza para o leitor, de modo que a leitura traga algum proveito e que seja possível o leitor crescer como pessoa. Félix, falando especificamente sobre essa possibilidade de produção do livro, a gente sabe da dificuldade que hoje é se produzir um livro, especificamente aqui na nossa região, dado aos custos. Não é uma operacionalização tão barata como deveria ser. Então, por isso que a gente vê poucos lançamentos ou pouca produção de livros aqui na nossa região. Mas, assim mesmo, você conseguiu produzir... Essa é a sua, especificamente, segunda obra. Não escrita, mas publicada definitivamente. E você possui um significado muito de publicação muito artesanal. Você mesmo fabrica os seus próprios livros. Como é que é para você escrever e poder fabricar o seu próprio livro? De montar. Eu digo fabricar, gente, é de fazer a impressão, de se preocupar com a impressão, com a capa, de que forma é isso. Tudo é você que faz. A montagem. Isso. Me conta, como é que é esse processo? Todo o trabalho, o livro é todo composto quase que 100% por mim mesmo. Então, o que não tem de mão de obra minha, seja intelectual ou de manuseio mesmo, é a parte da impressão. Seria impossível também eu imprimir. Aí teria que ser escrita à mão. Mas, enfim, a parte da impressão que eu faço na gráfica. Todo o restante de pós-composição intelectual é o trabalho também que sou eu que faço. Mas a gráfica não monta o livro. Quem monta o livro é você. Quem monta o livro sou eu. A gráfica só imprime isso. Eu levo o material para casa e em casa eu faço todas as etapas. Seleciono, ok? Faço as dobraduras, as marquinhas, furo, cada bloco, monto os blocos. Vou perfurando com agulha. Um trabalho bem delicado, minucioso e lento também. Depois costuro, certo? Faço uma colagem, reservo durante um tempo para que a cola consiga unir todos os blocos, de maneira que eles não venham a ficar soltos, apesar de costurados. Mas, se você não colar, ele vai ficar... Os blocos vão ficar... Froux, né? Se mexendo. Na hora da leitura, né? Isso, é. Vão ficar, né? E depois, por fim, eu coloco a capa. Então, toda essa costura... Tudo isso aqui é você que faz? Tudo. Tudo. A diagramação, a parte de diagramação, a criação da capa foi eu que fiz. Essa capa também é sua? Isso, isso. Tudo artesanalmente você que fez? Isso, todo o trabalho meu. Legal, né, gente? Muito legal. Eu estou mostrando aqui mais aberto no meio, porque justamente mostra os furos onde... Não sei se está tratando para ver, mas mostra especificamente os furos que são feitos, e aí ele costura o livro para ficar melhor. Se você pegar... Se a gente for medir o tempo que você leva para produzir, para montar a brochura, um desse tamanho aí, eu acredito que leve aí uns 40 minutos, mais ou menos. Nunca parei para medir quanto tempo eu levo, né? Mas é nessa faixa de 40 minutos, 45, certo? Um livro. Um livro. Então é realmente um trabalho de dedicação, né? Porque não é fácil, gente, você produzir, intelectualmente mesmo, escrever um livro, e aí você participa... É um processo... E o curioso é que essa parte da montagem, da brochura, ela não foi uma coisa que eu bolei. Assim, que eu digo, não, vou fazer... Na verdade, isso me foi um pedido feito pela minha amiga Fátima Cidrim, que tinha guardado um livro do seu falecido marido, do Dr. Miguel de Paula, que havia escrito um livro de memórias de sua mãe, a Dodó Cavalcante, lá do nosso distrito de Uruquê, que narrava diálogos entre ela e o presidente da época, que era o presidente Eurico Dutra, onde ela, nesses diálogos, ela pedia que o presidente soltasse um jornalista, que agora me foge na memória o nome dele, que era preso político ainda da era Vargas. E ela, depois de trocar muitas correspondências com o presidente, ela consegue que ele faça essa soltura desse cidadão, desse jornalista, que, quando passou o período da ditadura, todos os presos políticos foram libertados, e esse, especificamente, tinha ficado preso. E ela, inconformada com isso, ela soube da notícia em uma revista que ela fazia assinatura e começou a... E aí, então, a sua nora, a Fátima Cidrim, me pediu que eu fizesse a publicação do livro, porque ela queria o livro para dar para os amigos. E as gráficas, o que acontece? As gráficas só produzem a partir de X quantidades. Se for uma quantidade pequena, você não consegue, elas não vão imprimir. Tem que ter um número mínimo. Só que esse número mínimo, para quem não quer comercializar, ele fica inviável, fica muito caro e tal. E aí, a gente conversando, ela... Na época, eu fazia o jornal, o jornalzinho Uruquê Semanal, eu tinha uma impressora em casa, dessas básicas mesmo. E aí, disse, vamos tentar, eu vou estudar uma forma. E eu comecei a pesquisar e descobri. Eu disse, dá para fazer assim. Mostrei para ela o primeiro e ela disse, não, pode mandar brasa. E aí foi, então, que me veio a ideia de a partir daí, eu disse, então, eu mesmo vou fabricar os meus. Como eu também não vou fazer grandes tiragens, são pequenas tiragens, e a ideia não é a comercialização em si, é muito mais pelo prazer e pela apresentação da obra. Claro, todo autor, seja de livro, de canção, ele quer que as pessoas acessem aquele conteúdo. e é isso o trabalho que eu desenvolvo. E é muito legal, gente. É muito legal. O Félix já lançou Dona Guidinho de Poço, a peça, que é uma adaptação do texto do Oliveira Paiva, que traz a história de Marica Lessa, que, por sua vez, Marica Lessa era madrinha do Antônio Conselheiro. E a história da Marica Lessa, ela se confunde com a história de Kishanamubim, porque digo com muito orgulho de que Oliveira Paiva construiu um dos primeiros romances da literatura brasileira, especificamente falando sobre uma personagem aqui de Kishanamubim, digamos que o primeiro romance que tem um personagem ou que o imaginário seja Kishanamubim, é o Oliveira que escreve a história da mulher, que, segundo os escritos de Oliveira Paiva, há quem conteste, inclusive, de que ela teria mandado matar o marido e que teria sido a primeira presa na casa e que ajudaram a construir, que é a Casa de Câmara e Cadeia, que era a cadeia de Kishanamubim, uma história superinteressante, faz parte, é um dos best-sellers da literatura brasileira, esse livro do Oliveira Paiva, que é o Dia do Poço, e ele fez essa adaptação em uma peça de teatro, né, Félix? Ele fez essa adaptação e ele tem esse livro e agora ele está com a fuga, que também possui alguns traços muito característicos, né, dessa montagem dos personagens, de que um texto como esse de A Fuga para a adaptação da peça é um pulo do gato, né? Isso, ele dá perfeitamente para você fazer uma adaptação, ou uma minissérie, alguma coisa assim, certo? A trama da fuga, os personagens centrais são dois jovens, acadêmicos, sonhadores, como todos nós, né? A Júlia. A Júlia e o Estevam. Isso, ele tentando galgar o universo jornalístico por coincidência. Quando eu escrevi esse texto, né, eu poderia, se tivesse sido mais recente, poderia ter, se pensar, que teria alguma coisa a ver com o jornal do que semanal, né? Eu teria puxado assim alguma coisa, mas não. E depois que eu comecei a fazer o jornal, eu vi a ligação, né? Eu digo, como é que pode o personagem lá fazer um curso de jornalismo, né? E eu aqui agora faço o jornal, né? Não sou profissional do jornalismo, mas trabalhando com o jornalismo e quer queira, quer não, os personagens, eles vão levando muita coisa da gente, né? Isso, é. Se confunde muito com a característica de quem escreve, né? Isso, né? Então, eu percebi que ali existia alguma coisa muito forte com a questão jornalística na minha pessoa, né? Mas, enfim, a trama, ela se desenrola nesse enlace amoroso, né? E, por serem eles os personagens, Júlia e Estevam, pessoas muito jovens, são muito abertas e muito dadas às aventuras, né? Às aventuras da vida e começam um romance muito intenso, embora muito desestruturado. E isso acaba virando a vida dos dois de cabeça para baixo, né? Então, existe todo um desenrolar que é oriundo dessa imaturidade sentimental, né? Do vislumbre pelo universo amoroso, pelo universo da paixão, que acaba levando os dois a desencadearem certas dificuldades na sua vida. e aí quando surge a fuga, eu trago vários episódios da minha memória, da minha adolescência, de coisas, de elementos que a gente tinha, pelo menos na minha infância para a adolescência, que a gente ainda via, porque ele faz a fuga como ele vive na cidade, ele sai para a cidade, porque no lugar onde ele residia, no interior, não havia possibilidade de estudos e tal, e ele teve que se deslocar para a cidade. Na cidade, ele encontra essa garota, começa o relacionamento com ela, se desentendem, não eles, mas contexto, fica tumultuado e ele acaba tendo que fugir. E para onde ele volta? Ele volta para a terra natal. E aí ele passa a reviver as experiências dele, que no caso são as experiências do autor, que são colocadas ali naquele momento, a questão dos ciganos, da observação da natureza, do canto, dos vagalumes, da lagoa, do chacoalhar, dos sapos. Eu gosto sempre de estar trazendo esses detalhes porque isso fez parte da minha adolescência. Eu sou apaixonado por esse universo que envolve o sertão e tudo isso que a gente desenvolve no Lamparinas, aquela coisa toda dos remédios caseiros, aquela coisa muito legal. Existe aí também, então, depois eu comecei a ver, tudo isso eu faço desde já muito tempo, eu só não tinha me dado a conta ainda, porque esse texto foi escrito juntamente com a guindinha do poço, a escravidão, você mencionou aqui, o sapo réu, todos eles foram escritos, foi uma leva de escritos que foram assim quase que uma atrás do outro. Sequenciados. Isso, muito próximos, sabe, então assim, aquele arrobo de inspiração. Quando vem. Quando veio, foi, e agora não deu mais uma parada, aumentou os afazeres também. Mas é isso, e aí ele acaba desenvolvendo, o Estevam, habilidades que ele não conhecia, que ele desconhecia, ou seja, sugere aí para o leitor que o ser humano ele é um potencial imenso. Às vezes nós nos julgamos incapazes de desenvolver certas atividades, mas nós mesmos não nos conhecemos. Então, às vezes é preciso que você, que a vida lhe coloque em situações muito contraditórias aquilo que você deseja, para que você perceba as várias possibilidades, os potenciais que você tem e que estão em estado de latência dentro de você. Então, o livro traz muito essa reflexão e é nesse contexto que a fuga se arremata, procurando mostrar as possibilidades que nós temos interiormente. Então, às vezes a gente precisa fugir da gente. Tem pessoas ou indivíduos que são tão, não abrem mão de jeito nenhum daquilo que são, daquilo que fazem, de como fazem, as coisas muito bem ali, arrematadinhas. Quando, na verdade, isso pode ser explorado, muito mais explorado, se você se permitir fugir um pouco de você. A ideia não é também você chutar o pau da barraca e colocar tudo para o ar e deixar rolar a Deus dará. Não, não é isso. mas você se permitir se olhar por um novo prisma. E você se enxergar de maneira diferente. Claro que, para isso, às vezes, é necessário que a vida nos coloque primeiramente no chão, como foi o caso do nosso amigo Estevam. Olha, gente, então se você quiser conhecer um pouco mais do Estevam, da Júlia e de todas essas histórias, você vai ter que adquirir a fuga. Quem está ouvindo agora, Férex, para a gente finalizar o nosso papo antes de a gente falar também do programa da rádio, está comemorando o ano que você está apresentando, mas quem está ouvindo agora, está interessado, quer entrar em contato contigo, olha, eu queria comprar a fuga, gente, um recado também importante, valorize, valorize o artista da nossa terra, o escritor da nossa terra, as pessoas que produzem arte aqui na nossa região, compre o livro dessa galera, usufrua dessa arte também, você gosta de comprar sua estante cheia de livros dos vários escritores, isso é bom demais, mas também dê uma força para as pessoas que estão aqui fazendo, tentando produzir isso, dentro da sua própria cidade, vamos valorizar o que é também nosso, independente de qualquer coisa, vamos valorizar o que é nosso, então quem está ouvindo agora e quer comprar o livro, Férex, quer ter acesso ao livro, como é que faz? Bom, quem quiser adquirir o livro, pode me contactar pelo WhatsApp, no 88 981 33 4808, repetindo devagarzinho aí para a gente você anotar aí na sua casa, vai lá, o DDD 88, 981 33 4808, fala comigo mesmo no WhatsApp, e a gente combina de fazer a entrega, enfim, o frete é grátis, o frete a gente faz por conta da casa, desde que não seja fora do município, lógico, se você quiser, está ouvindo aí o programa, não anotou, não perdeu, você pode mandar mensagem aqui no WhatsApp da TV, que a gente passa o contato do Félix, e aí você vai ter a oportunidade de contar com o livro, mas Félix, eu queria, para a gente finalizar, queria que você autografasse um livro aqui para mim, por gentileza, e que pudesse também falar um pouquinho sobre um ano do Sertão de Memórias na Rádio Canudos FM, hoje, especificamente hoje, 7 de dezembro, você está comemorando um ano que está à frente do programa, todo sábado, às 14 horas, aqui na Rádio Canudos, fala um pouquinho para quem está nos ouvindo sobre esse programa, sobre esse projeto, e a alegria de chegar a um ano, não é? Isso, o programa faz um ano, e muito, muito bom, muito gostoso, não, 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 foi melhor porque tivemos a interrupção por conta da pandemia, não é? A gente, inclusive, quando, logo quando a gente teve que suspender a locução, eu fiquei assim, um pouco de, poxa vida, mal tinha começado, Começou agora. Mal tinha começado, estava começando a... Criar gosto, a me adequar ainda na cadeira, né, e tal, e, mas, enfim, muito bom o programa, é muito a minha cara, né? Eu gosto de fazer, eu procuro sempre estar trazendo, não só as memórias sertanejas, mas também trabalhando dentro da literatura, para quem ouve, sabe que a gente traz muito conteúdo de profundidade, não são coisas simplesmente superficiais, tão somente para alegrar e entreter aquele momento da tarde, mas também para transmitir uma mensagem forte, uma mensagem construtiva, né, ao final das contas. então procuro colocar no programa isso, unir no seu todo uma mensagem para cada sábado, né, e aí eu busco isso fazendo ligações entre o repertório musical e entre os contos, os poemas, os cordéis que eu vou declamando ao longo do programa. E é isso que torna o programa tão atrativo, gente, é muito bom ouvir o Félix todo sábado, é uma mistura de música boa, outro dia você tocou uma música da Marinês, faz muito tempo que eu não vi aquela música, mas é muito boa ele, mas eu chego lá em casa porque todo sábado eu almoço lá na manhã, aí sempre o rádio está ligado, sempre o almoço ouvindo o sertão de memória, mas cada música boa, você fica, rapaz, faz tempo que eu não escuto essa música e é uma prosa com aquela cultura nordestina sertaneja que a gente conhece tão bem, a gente se sente no programa, sabe, Félix, é essa a sensação que eu tenho de que aquilo me pertence, eu estou ouvindo aquilo que eu escuto todo dia. Eu queria poder assistir, eu queria poder assistir porque eu ainda não sei como é o programa, sei, mas do lado é diferente, e assim, como ouvinte mesmo, acredito que seja bom, acredito que seja muito bom. E estar completando agora um ano é maravilhoso, a gente entende que é um ciclo que se conclui, como todo o ano, é uma atividade que a gente vai encerrar, não no sentido de parar, mas encerrar aquilo que foi proposto para esse período de um ano. Então, todo ano a gente faz essa recapitulagem do que deu certo, do que não deu certo, e eu vejo que o sertão de memórias vem dando certo, apesar da pausa da pandemia, acredito que atrapalhou muito, porque justamente quando os ouvintes começaram a se familiarizar, houve a interrupção, claro, o programa ficou no ar, mas como musical, e querendo ou não, perde um pouco aquela... proximidade, isso, 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 com a locução você consegue aproximar mais a energia humana, né, mas eu encaro como positivo o programa durante esse ano, foi muito positivo, foi muito bom para mim, eu cresci muito do ponto de vista intelectual também, né, porque como é um programa muito temático, eu aprofundo os estudos, faço pesquisas, né, não só na parte da música, mas na literatura, né, e tudo que a gente vai vendo, você vai se habituando, isso aqui eu posso colocar no programa, né, você vai... E na sua própria leitura do dia a dia, das suas pesquisas, você vai dizer, ah, isso aqui dá para encaixar aqui, isso, vou levar sábado para o programa, isso aqui, isso, e é o grande, o grande, o grande barato de quem sai da comodidade para experimentar várias outras coisas é isso, né, você tem a possibilidade de empregar naquilo que você está realizando agora coisas que você já realizou em outros ramos, em outras atividades, né, e que futuramente se você, por exemplo, saiu do rádio, mas você vai, pronto, você vem do rádio para cá, né, então, certamente você utiliza coisas que lá você utilizar, você utiliza aqui também, então, toda forma de aprendizado ela é válida por conta disso, você vai ficando cada vez mais capacitado e o melhor de tudo, sem precisar pagar a faculdade, né, é isso aí.